Pesticidas são compostos químicos com propriedades tóxicas, utilizados na luta contra os parasitas como animais e plantas consideradas um perigo para as plantações. São utilizados principalmente na agricultura e seu uso foi generalizado após a Segunda Guerra Mundial. São três categorias, herbicidas, fungicidas e inseticidas. Os principais países consumidores são Estados Unidos, Japão, França, Brasil e China. São muito criticados por seus efeitos prejudiciais. Seu efeito tóxico tem consequências na biodiversidade. Eliminam insetos que fazem polinização, pioram a qualidade do solo e poluem os lençóis freáticos. Uma grande preocupação é o efeito sobre os seres humanos. Na linha de frente são os agricultores que os manipulam, mas também podem ser encontrados em quantidades significativas nos produtos que consumimos. Entre os riscos estão alergias, asma, baixa fertilidade e câncer. A agricultura biológica tenta evitá-los ao máximo e utilizar fertilizantes orgânicos.